Boca no trombone, aqui em São Lourenço. A escola daqui tá uma porcaria. Nunca vi um negócio desse, é uma sala num canto, ou tem outro, e podia ter um prédio excelente aqui. Disseram que tava pra sair no projeto, mas até hoje ninguém nunca viu esse projeto. Entendeu? Questão de saúde, como é que está a saúde aqui em São Lourenço? É, esse é um atendimento horroroso a saúde aqui, e o prédio daqui é uma porcaria. Então, o posto de saúde aqui tá desativado, é uma casa alugada, uma rua que não tem condição de ir no meio enorme, sem acerto. Melhor, né? Do jeito que tá, não dá não. Bota a boca no trombone. TV Replay, na cobertura do maior e melhor São João do mundo, eu estou agora... Onde estamos com uma fogueira de 11 metros de altura. E nós continuamos aqui na estrada de São Cor. E ao meu lado, ele, que foi considerado o rei das trilhas. Abri na Maratona de Padre Inês, o São João de Caruaru. E eu estou em frente à mercearia Brasil. Aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de novembro, aqui em Caruaru. Olá pessoal aí de casa, estamos aqui no pátio de repente Luiz Gozaga. TV Replay, o que é bom, se repete. E você vai conhecer toda a rapaziada agora, vem comigo. Vituxa pra TV Replay. Continue aqui conosco na TV Replay. Começa o jogo. Vai bater no gol, Roque. Bateu forte, mas ainda caiu para fazer a defesa. Vem amigo internauta, ligado ao vivo. Na TV Replay. Tivaguer nervosa, batida. Batida. Gol. Há torcedores de todos os lugares. Centração total, autorizada, a linha correu, bateu. E agora bateu. O Sebastião nunca vai se acabar. O Sebastião nunca vai se acabar. O Santa está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Brasil vencendo 3 a 1. Tudo aqui no Replay Esportes. Parece pequeno, mas aqui é a entrada do paraíso. Estamos aqui ao lado do vice-presidente da CDP. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo. E oração. O povo de Deus possa ser abençoado e andar em fé. Ei, mas pera aí. Ouço o vó tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar. Que boa hora pra cantar. TV Replay, é isso aí. Eu sinto saudade de Luiz. Porque eu ainda gosto de dançar. Legenda por Sônia Ruberti